Olá, começa agora o Boletim Igreja no Brasil com as principais notícias desta semana. Neste mês de agosto, a Igreja no Brasil celebra o mês vocacional. Para marcar essa celebração, o presidente da CNBB, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, gravou uma mensagem especial. No vídeo, Dom Valmor enfatiza a importância de todas as vocações que expressam a beleza de sempre poder servir e fala da convocação do Papa Francisco à Igreja para valorizar cada vocação. Vamos ver um trecho. Saúde, pais, amados e amadas de Deus. Agosto, mês das vocações. Trata-se de convite para amadurecermos sempre mais na compreensão de que na Igreja todos são protagonistas. Evangelizadores, leigos, religiosos e religiosas, consagrados e consagradas, evangelizadores das comunidades de vida, diáconos, sacerdotes, bispos, catequistas, agentes de pastoral. Uma igreja de muitas vocações que expressam a beleza de sempre poder servir. O mês vocacional 2022 tem como tema Cristo vive, somos suas testemunhas e como lema Eu vi o Senhor. No dia 1º de agosto, a Comissão para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da CNBB abriu o mês vocacional com uma missa na capela da sede da CNBB em Brasília, presidida pelo presidente da comissão, Dom João Francisco Salmi. Durante o mês de agosto, serão realizados ainda encontros online, inspirados no tema do mês vocacional. A iniciativa vai acontecer sempre aos sábados, às 10 horas da manhã, com diversas formações, com o objetivo de promover reflexão e interação vocacional. A transmissão será pelas redes sociais da Pastoral Vocacional. As inscrições podem ser feitas no site mêsvocacional.rogate.org.br Falando em mês vocacional, a Comissão para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada se reuniu em Brasília para dar encaminhamento na programação do ano vocacional, que será aberto em novembro deste ano e segue até novembro de 2023. Na pauta esteve o planejamento da reunião ampliada da comissão, programada para os dias 11 a 15 de setembro. A live de lançamento do hino e a oração do ano vocacional, que será lançado no próximo dia 31 de agosto. E também a preparação da missa de abertura do ano, que será realizada dia 19 de novembro em Aparecida, São Paulo. O terceiro ano vocacional da Igreja no Brasil comemora os 40 anos do primeiro ano temático dedicado à reflexão, oração e promoção das vocações no país. Inspirado no documento final do Sínodo dos Bispos, Os Jovens à Fé e o Discernimento Vocacional. O tema do ano vocacional é vocação, graça e missão e o lema Corações Ardentes, Pés a Caminho. A comissão lançou também o texto desse terceiro ano vocacional. O subsídio já está disponível em pré-venda no site da editora ediçõescnbb.com.br. Começa nesta segunda-feira, dia 8, e segue até o dia 12 de agosto o curso online Fake News, Religião e Política. Ao todo serão 500 participantes. O objetivo do curso é oferecer uma formação aos agentes da PASCOM e de outras pastorais, movimentos e organismos da Igreja para que desenvolvam a habilidade de checagem de notícias, exerçam a atitude cristã de propagação da verdade e formem uma rede de checadores de notícias no âmbito eclesial. O curso é uma organização da Assessoria de Comunicação da CNBB, da Comissão para a Comunicação e da Pastoral da Comunicação, em parceria com jovens conectados, com a Bereia Informação e Checagem de Notícias e com a PUC Minas, por meio dos núcleos Ânima, de estudos sociopolíticos e de estudos em Comunicação e Teologia. Mais detalhes no nosso portal. A CNBB divulgou nesta sexta-feira, 5 de agosto, a letra oficial do hino da campanha da Fraternidade 2023. A campanha tem como tema Fraternidade e Fome e o lema Dá-lhes-vós-mesmo-de-comer. A letra é de autoria de dois seminaristas deonianos, Clark Vitor Frena e Geovan Luís Alberton. Nesta semana ainda, a conferência vai lançar o edital para a escolha da música do hino da CF. Na última semana, foi apresentada a identidade visual do cartaz da campanha da Fraternidade. Pela terceira vez, a fome é tratada pela Igreja no Brasil na campanha da Fraternidade. A primeira foi em 1975, com o tema Fraternidade e Repartir e o lema Repartir o Pão. E a segunda foi em 1985, com o lema Pão para quem tem fome. Nas duas ocasiões, a temática fazia referência a uma edição do Congresso Eucarístico Nacional. Mais detalhes no cnbb.org.br. A Comissão para a Juventude da CNBB lançou a série especial Papo Jovem, Juventude e Política. O objetivo neste ano eleitoral é proporcionar aos jovens um aprofundamento sobre política e, ao mesmo tempo, uma reflexão se os direitos dos jovens como cidadãos são reconhecidos. De acordo com o Bispo de Valença, no Rio de Janeiro, e presidente da Comissão, Dom Nelson Francelino, a juventude é chamada a sair e se aprofundar no tema das políticas públicas, que chama toda a sociedade para resolver, dialogar e para aprofundar determinadas situações. Semanalmente, no site e nas redes sociais dos Jovens Conectados, será disponibilizado um vídeo e um subsídio encontros sobre o tema. O primeiro episódio já está no ar. Para acompanhar, basta acessar jovensconectados.org.br. O Papa Francisco nomeou, na última quarta-feira, 3 de agosto, o novo Bispo da Diocese de São João da Boa Vista, em São Paulo, vacante desde o dia 18 de março. O escolhido foi o até então Bispo de Almenara, em Minas Gerais, Dom José Carlos Brandão Cabral. Ele será o sexto Bispo de São João da Boa Vista. Dom José Carlos tem 59 anos, é natural de Queiroz, em São Paulo, e foi ordenado sacerdote em 1993 e nomeado Bispo em junho de 2013. Entre as atividades como Bispo, faz parte do Conselho Fiscal do Regional Leste II da CNBB e, durante o ano de 2020, foi administrador apostólico da então vacante Diocese de Araçuaí, em Minas Gerais. A CNBB enviou saudação a Dom José Carlos Brandão Cabral pela nomeação. Confira também no portal da CNBB. Comissão para a Juventude prepara novo plano pastoral Cristo Vive e Quer a Juventude Viva. Campanha contra a violência no campo foi lançada como parte da programação do Seminário da Sexta Semana Social Brasileira, que aconteceu de 2 a 4 de agosto, em Brasília. Resposta Emergencial Bahia e Minas Gerais concluiu atividades com apoio a mais de 27 mil pessoas. Regional Nordeste II da CNBB realizou o 8º Multicom na Diocese de Patos, na Paraíba, e definiu que próxima edição, em 2024, será em Maceió. Continuam abertas as inscrições para o 7º Encontro Nacional da Pastoral do Turismo, que será realizado de 22 a 25 de setembro, na cidade de Santa Cruz, no Rio Grande do Norte. O boletim Igreja no Brasil fica por aqui. Acompanhe as novidades da CNBB, acessando o nosso portal cnbb.org.br ou pelas nossas redes sociais no arroba CNBB Nacional. E, claro, não deixe de se inscrever em nosso canal do YouTube, ative o sininho para receber a notificação de novas publicações, além de curtir e compartilhar o conteúdo. Estou entrando de férias e, pelas próximas duas semanas, quem estará aqui com vocês é a nossa colega jornalista aqui da comunicação da CNBB, a Larissa Carvalho. Até a próxima!